Papai, papai, a gente pode viajar pra Disney? O que, filhinhos? Vocês querem viajar pra Disney? Sim! Hum, tá bom então. Eu vou conversar com essa moça aqui que cuida das viagens. Ô, mocinha, mocinha, mocinha! Quanto custa a viagem pra Disney? A viagem pra Disney custa 10 mil de avião. 10 mil? Sim, só 10 mil! Sim, é muito dinheiro! Ô, filhinhos, não vamos pra Disney. 10 mil reais é muito caro. Não, 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 não. Não, não, não! Não, não, não! Que isso? Você tá jogando pizza em mim? Tá jogando pizza em mim? Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom! Ô, mocinha, não teria outra viagem, não? Que não seja tão cara? Tem sim, tem uma viagem de ônibus que é mais em conta. E levam você para lugares secretos. O quê? Então você está dizendo que aquele ônibus que está bem ali fora leva a gente para lugares secretos? Sim, 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 é bem mais em conta. Gente, olha só! Nós estamos dentro de um ônibusinho! Nossa! Isso! Tem TV! Tem TV! Tem televisão, tem sofazinho. Gente, tem um negocinho ali em cima que tá escrito chegada em 10 segundos. Aonde cheirar que nós vamos chegar? Aonde cheirar? Aonde cheirar que nós vamos chegar? Essa sainha! Gente, olha só! Nós estamos em uma fazendinha. O que é isso? Tem um rolo gigante rolando, gente! Nós temos que usar a nossa arminha de paintball para jogar nesse negocinho! Vai! Vamos jogar e vamos pintar a bolinha toda vermelhinha! Eu acho que o time vermelhinho vai ganhar. Lero, lero, lero! Lero, lero, lero! Não, vai não! Gente, a bolinha bateu no prédio! Olha isso! Quebrou o prédio todo! Que isso! Agora tá com a fumacinha! Quebra o prédio, bolinha! Oh, você tá vermelhinho! Deixa eu ver... Olha, Amandinha, você ficou vermelhinha! Eu acho que agora, ao invés de chamar você de Amandinha e Sofia, eu vou chamar vocês de Tomatinhas! Uau! Eu tô comendo a Amandinha! Olha pras suas mãos! É verdade! As minhas mãos estão vermelhas! Vou chamar moranguinho! Não, não sou moranguinho, não! Ai, Raphinha, deixa eu fazer você ficar vermelhinho! Vem cá, Raphinha! Vamos fazer o Raphinha ficar vermelhinho! Vem cá, Raphinha, volta aqui! Ah lá! Não! Estamos deixando o Raphinha vermelhinho! Não, não! Vai ficar todo vermelhinho, mocinho! É o exército dos tomatinhos! Sim, nós somos o exército dos tomatinhos! Oi, gente! Olha esse menininho! Ele é azulzinho! E ele tem cabelinho de gel! Olha o cabelinho dele! É um cabelinho de gel! Olha que legal! Ih, ih! Agora o Loquinho vai ser motorista de ônibus! Vamos dirigindo o nosso ônibusinho pelos lugarzinhos bem legazinhos! Chegamos! Gente, olha isso! Nós chegamos em um lugar nuclear! É um lugar radioativo! E tem um núcleo que a gente não pode chegar muito perto sem os equipamentos! Pô, mas onde eu pego esses equipamentos? É que na entrada, gente, olha só! Aí eu vou colocar... Pronto, gente! Agora eu estou com um super equipamento! Eu acho que essa portinha vai abrir, talvez? Nós temos que investigar, porque nós somos os super mocinhos investigadores! E nós vamos ter que ver o que tem de errado por aqui! Abriu! Abriu! Ok, pessoinhas, agora... Ai, é um elevador! Olha isso, gente! É um elevador secreto! Olha aquilo! Tem um núcleo! Olha, gente! Mas, pessoinhas, e se esse negocinho fizesse... Cabum! Não! Não, não! Não, não, não! Tá, vamos lá! O que a gente vai fazer agora? O que a gente tem que fazer? Não sei! Ué! Olha! O que será? Ele está mudando de cor, gente! Está mudando de cor! Está vermelho agora! O que é que é isso? Está vermelho! Explodiu! Corre! Sai longe, gente! Eu já sabia, gente! Não, vai explodir tudo! Olha só, gente! É uma festinha! E, pelo jeito, nós vamos ter que achar esse mocinho bem aqui! Ele tem barbichinha, um chapéuzinho vermelhinho com branquinho! Então, vamos procurar, hein? Cadê esse mocinho malvadinho? Eu não acho que eu achei! Achou! Ok, vamos ver se o Rafinha achou mesmo! Ok, ó! Esse daqui, será que é? Deixa eu ver... Aqui! Não, não é! Será que esse mocinho aqui parece ser esse? Não, não é esse daqui! Ele tem um chapéuzinho vermelhinho com branquinho! Achei, gente! É esse mocinho bem aqui! Achei você, Waldo! Está bem! Olha só! São fogos de artifícios! E vamos pegar esse super baúzinho bem aqui! Olha, pessoinhas! Eu achei um tesouro! Olha! Nossa! Que legal! Gente, olha essa menininha! O nome dela é Bianca! E ela tem uma lhama na cabecinha dela! Olha aquilo! E o nome dela é Bianca Bibibibiscoito! Eu acho que ela deve gostar muito de biscoitinho, gente! Verdade! Gente, chegamos no lugarzinho! Olha isso! Olha! Nossa! Tem um negocinho aqui no chão! Segura! A Belle é fofinha pulou! Tadinha! 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 Tinha! 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 E o rabo pulou assim! Nossa! As estátuas estão caindo! Isso! Esse é um rabo de troll! Sim! Ok! Caiu essa da direita! Essas estátuas são muito malvoidinhas! Estamos vivos! Vem por aqui! Eu acho que deve ter mais alguma coisa ali na frente! Olha, um arco e flecha! Olha, agora temos um arco e flecha! E vamos ter que atirar naquela cordinha, gente! Pra cair a ponte! Vai, vamos ver se tá certo! É no balão! É no balão! Vai, tira no balão! Top! Vamos atirar nos balões! Ok! E agora o último balão aqui! Acertamos! Uhul! Ué, por que a ponte ainda não caiu? Tem outra cordinha! Tem outra cordinha? Vai, vamos atirar na cordinha agora! Na cordinha! Uh, uh, uh! Vai! Ué! Pronto! Ué! Será que nós vamos conseguir, pessoinhas? Eu tô com medo de entrar nesse caselo! Porque sempre tem umas coisinhas perigosas por aqui! Ai! Perigosas? Vamos com muito cuidado, pessoinhas! Com todo o cuidadozinho do mundo! Não, caiu! Tem que me dar uma pique! Ué, a gente vai agora! O que tem aqui agora? Ok! Chegamos no topo do castelo! Uhul! Conseguimos passar pelos desafios! Gente, olha só! Nós estamos dentro do mar! E nós vamos ter que explorar! Olha a nossa roupinha! Que legal! Nossa! Tem tubarão aqui! Tem tubarão! Olha só! Sim! Vamos encontrar os tesouros! Olha! Eu acho um tesourinho aqui! Top! Olha! Pegamos uma moedinha de ouro! Nossa! E que tubarão gigante! E gente! É impressão minha ou tem uma estátua enorme bem ali na frente? O que tem pra fazer? Eu acho que nós temos que escapar dos tubarões e nós temos que pegar tesouros! Ô gente! Mas será que se a gente conversar com o tubarão ele vira amiguinho? É, é, é! Vamos fazer a língua do tubarão! Sim! Amigo! Nossa! Oi, gente! Eu acho que o tubarão não quis ser meu amiguinho! Gente, olha isso! São formiguinhas! São formiguinhas no chão, gente! Ai, ela pica! Tudo bem? Ela pica? Pica não, é amiguinha! Ela não pica! Nós temos que pegar os tesouros! Gente, tem mais formiguinhas aqui! Olha o tanto! Elas querem roubar nossa comida! Era uma vez uma formiguinha bem pequenininha que ficava andando no chãozinho pra comer o restinho de comida! Ai, tem pão aqui! Eu acho que elas são formiguinhas que estão comendo os restinhos de comida, gente! Olha, Lox, tem um bolo queimando aqui no forno! Um bolo? Cadê? No forno! No forno? Tira o bolo, Rafa! O povo vai queimar! Vai! Ele é muito grande! Ele é maior que eu! Eu tô indo! Eu vou te ajudar, Rafa! Não podemos deixar o bolinho queimar! Bolinho queimado não é muito gostoso! Vai! Pega o bolinho! Ah, Rafinha já queimou, Rafa! Desculpa! Ai, ficamos sem bolinho agora! Gente, mas olha só o que tem bem ali, tem um presentinho! Olha que presentão! Um presentão, né? Hum, eu acho que alguém vai fazer aniversário! Tudo bom!